Aberto oficialmente pela Secretária de Ciência e Tecnologia, Rosane Guerra, e pelo Presidente da FAPEMA, Antônio Luiz Amaral, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, SNCT. Acontece até sábado, dia 20, na área externa de São Luiz Shopping. A solenidade e abertura contou com a participação de reitores e pró-reitores de instituições de ensino superior e também de secretários de Estado, professores, estudantes e convidados. Um evento que tem como objetivo mobilizar a população, em especial crianças e jovens, em torno de temas e atividades de ciência e inovação. E é o que está exposto que chama a atenção desse público. Eu acho isso muito interessante porque muitas pessoas que vêm aqui aprendem um pouco mais do trabalho dessas pessoas que estão aqui, mostrando esse trabalho para a gente. É que aqui tem vários conhecimentos que a gente pode aprender, coisas novas, riquezas e outras coisas mais. A semana acontece paralelamente em todo o país e é promovida pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. E no Maranhão, é coordenada pela Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e pela FAPEMA. Conta ainda com a parceria de instituições que reconhecem a importância do evento. É importante para os estudantes, os cientistas, exporem seus trabalhos, mas ao mesmo tempo para popularizar a ciência e permitir que a comunidade possa participar. A ciência é de todos e os alunos que visitam e olham essas pesquisas que são colocadas aqui pelas faculdades, pelos centros tecnológicos, pelas universidades, isso é muito estimulante para que eles possam aprender. E a educação, eu diria que é o que é mais importante na vida de um indivíduo. Muito bem-vindo, a gente gostaria de receber muitas outras desse tipo. Este ano, a semana tem como tema Economia Verde, Sustentabilidade e Erradicação da Pobreza. E as mais de mil atividades apresentadas são voltadas ao assunto. Essa é uma temática que vem sendo discutida em nível do governo federal. Então, o Ministério da Ciência e Tecnologia, para esse ano de 2019, lançou essa proposta para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Isso está sendo discutido em todo o território nacional e é um plano de governo federal, no sentido de fazer com que essas discussões possam atingir os mais remotos recantos desse estado, do nosso país. Então, com isso, nós vamos ter, com certeza, novas atividades que serão discutidas e colocadas numa mesa para discussão, para melhorar o nível da nossa população. A proposta do evento é mostrar a importância da ciência e tecnologia no desenvolvimento do país e na vida de cada cidadão. O Maranhão já ocupa o primeiro lugar no ranking em atividades inscritas no Nordeste, o que só mostra o sucesso do evento, que acontece também em 28 municípios maranhenses. A ideia é popularizar tudo o que é feito de ciência, tecnologia e inovação no estado do Maranhão, e não necessariamente só nas universidades ou nas instituições de ensino superior. Mas, por exemplo, os parceiros aqui, Senai, Eletronorte, Sebrae, a Secretaria do Trabalho, que tem economia criativa, enfim. São várias atividades correlatas ao tema que esse ano fala em economia, em energia sustentável. Então, é bem nesse contexto que a feira foi concebida.